Olá, a nossa dica de produto de hoje nós vamos estar falando para vocês sobre as réguas que geralmente são usadas para pet-a-plique, também pode ser usada como molde vazado e tudo isso para facilitar o seu trabalho na hora de fazer o artesanato. Hoje a gente trouxe algumas amostras do que a gente tem aqui na Selga e para que você possa estar conhecendo esse produto ou você que já conhece, pode estar vindo aqui conhecer as novidades que a gente trouxe para vocês, nossos clientes. E a gente trouxe também uma amostra de alguns tecidos que a gente tem aqui na Selga, geralmente a gente vende os tecidos que são para fazer esse tipo de artesanato, geralmente vem uma combinação completa, a gente tem um kitzinho que já vem facilitando o seu trabalho na hora de comprar, às vezes tem um pouco de dificuldade de escolher aquela combinação, então a gente pensou em estar trazendo esse kit que ele já vem prontinho para facilitar o seu trabalho. Temos também esse ferrinho, ele é muito prático para você que faz o pet-work, que faz o pet-a-plique, gosta muito de estar trabalhando, principalmente essas coisas que são pequenas, pequenos detalhes no pet-a-plique, por exemplo, então nada mais do que um ferrinho desse, ele é bem prático de ser usado, pode ser usado tanto no pet também para viagem e ele é a vapor, então assim, ele é muito bom, ele é bivolt, você pode estar usando nos dois modos e muito bom mesmo. Você que não tem, venha na Selga que eu estou comprando esse ferrinho, com certeza você vai adorar. Temos também o decore fix, que a gente tem vendido muito aqui, que ele não precisa casear, ele vem com papel, para você facilitar o seu trabalho na hora de estar usando o tempo colante e depois você compra só o refil, então primeiramente na primeira compra você compra o papel com o plásticozinho, que é o filme, ele é de silicone, para você estar fazendo o teu trabalho e aplique, depois você compra só o refil, então é muito prático de ser usado. Agora nós vamos estar mostrando para vocês, né, as réguas. Essas daqui são em números, nós temos em dois tamanhos, já vem a régua com o tamanho, né, como que você pode ser usado, esse tamanho, e um tamanho maior. Então tudo isso para facilitar. Temos também as letras, mas você quer escrever um nome, por exemplo, numa toalha ou num pano de prato, quer fazer uma toalha de mesa, quer escrever alguma frase ou uma faixa, então nós temos vários tamanhos de letras aqui, tem três tamanhos, ó, esse tamanho, tamanho médio e o tamanho grande, principalmente para a toalha de banho, né, a gente vende muito o tamanho grande também. Então isso tudo para facilitar o teu trabalho. Nós temos aqui também, é, em borboleta, por exemplo, tem de coruja, olha que lindo. Interessante dessa régua, né, que ela é muito fácil de ser usada. Você coloca, né, sobre o tecido, risca, depois você recorta, né, usa, né, o termo colante, né, e passa o ferro e você aplica, né, na toalha ou num pano de prato e fica uma coisa maravilhosa. E depois você vem, né, se quiser casear, você pode estar caseando também. Se não quiser casear, não precisa, né, que o decore fixo, por exemplo, um dos termos colantes que a gente tem aqui na selva, não precisa casear. E tem os outros termos colantes, né, que você pode estar caseando também. Tem esse daqui que eu achei super interessante, né, principalmente para rostinho, para rostinho, para cabelo, né, tanto de menina quanto de menino. Então é bem legal para a pessoa estar usando e também ele pode ser usado como molde vazado, né. E qual tipo de, além dos tecidos que a gente falou, né, que você pode estar usando, você pode também estar trabalhando com EVA, por exemplo, com feltro, né. Temos essas flores aqui, por exemplo, que a gente tem vendido muito para as pessoas que gostam de fazer, por exemplo, tiara, arquinho, colar, móveli. Então você tem um molde aqui, né, da florzinha, você risca no feltro, por exemplo, recorta e aplica, né, na tiara de cabelo, principalmente nas florzinhas, no móveli. Então muito prático, né, para estar fazendo o artesanato. Olha esse também que lindo, para folha, flor. Aqui tem até um, é, mostrando, né, como que faz. Geralmente eles tem um passo a passo aqui indicando, né, para você que está iniciando agora, como que deve ser usado. E também nós temos aqui na Selva o curso, né, que ensina aqui todo esse tipo de trabalho, né, de artesanato e aplique, patchwork, essa técnica maravilhosa. Olha que linda essa tulipa também, essa flor que é linda. Temos de frutas, tem de vários tipos de frutas. E o interessante é que aqui atrás tem todos os modelos, né, das réguas da Isamara Custódio. E se você vier aqui na Selva, você vai encontrar a maioria delas. E se não tiver também, você pode conversar com as nossas vendedoras e a gente vai estar comprando, né, e trazendo para você o seu pedido. Bem interessante, né, tem vários tipos de galinha, de vaquinha, de flores, de cupcake. Estão maravilhosas. Tanto para pano de prato, também para toalha em geral. Esse aqui é o de cupcake. A gente trouxe alguns, né, para vocês terem uma noção de como que é. O tamanho é um tamanho bem interessante, principalmente para pano de prato. Olha esse de galinha também. Muito legal. Muito fácil, né, de fazer. O trabalho fica maravilhoso. Essa de vaquinha. Essa aqui de cachorrinho. E essa aqui do pinguim. Muito interessante. Essa foi a nossa dica de produto de hoje. As réguas, né, da Isamara Custódio. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto